D.F. Alerta mais uma vez em cima dos faros. Um crime que aconteceu aqui em Novo Gama na noite de quarta-feira, onde o menor de idade, o Ian, 17 anos, foi assassinado ao sair de um colégio ali próximo à prefeitura de Novo Gama. A motivação? O que aconteceu? A polícia civil aqui de Novo Gama, o pessoal aqui do G.I.H., Grupo de Investigação de Homicídios, na delegacia da cidade, começou a trabalhar e conseguiu chegar à autoria. A motivação teria sido um aparelho celular. Essa vítima teria praticado um roubo contra a ex-namorada desse menor, apreendido. Em razão dessa vingança, da prática desse roubo contra a ex-namorada dele, então seria a razão dele ter praticado esse homicídio. Ian Andrade, ele tinha 17 anos, foi assassinado com dois tiros. Ele tinha acabado de sair do colégio estadual aqui do Novo Gama, que fica bem aqui atrás. Um colega chegou a pedir para que ele fosse de vã, porque estava chovendo, mas ele preferiu ir andando para a parada de ônibus e, assim, seguir para casa, na parada 12 do Pedregal. Só que no meio do caminho, ele foi surpreendido pelo assassino. Toda situação teria começado quando uma menina, que seria ex-namorada do menor, apreendido, teria sido roubada e o celular, o aparelho celular dela teria sido levado. A pessoa que o roubou seria um elemento maior de idade e o Ian teria sido pressionado pelo menor, que estava armado, para dizer quem seria essa pessoa. Ele teria dito quem era a pessoa. Bom, o menor que está apreendido foi até a casa desse maior de idade e o ameaçou, pediu o celular de volta. O maior devolveu o celular para ele e ele virou para o maior e falou, quem te entregou, quem disse que você teria roubado foi o Ian. O maior de idade falou que ia matar o Ian. E aí, o menor que está apreendido falou, beleza, você pode fazer o serviço, eu vou te dar a arma e a munição. Feito isso, o maior armou uma casinha, o Ian, que sempre ia de condução embora. Nesse dia, acabou indo para essa casinha. Uma menina chamou ele para uma parada e ele foi para trás da escola, onde acabou sendo morto. O maior sacou de uma arma um revólver calibre 32 e deu dois tiros na cabeça de Ian e depois se mandou tomando rumo ignorado. Os demais suspeitos já estão sendo qualificados, serão presos o mais breve possível e caso sejam localizadas outras testemunhas desse fato também serão inquiridas. O menor de idade está apreendido inicialmente como autor do crime. A polícia continua as investigações do pessoal do GH, inclusive, está nas ruas para tentar identificar outros participantes. A história ainda não está fechada, mas por enquanto, quem está apreendido e respondendo pelo crime é o menor de idade. DF Alerta, a notícia na velocidade certa.